Do Alerta Miraculous! Pelas asas do Akuma! Essa luva preta e amarela só pode ser da Queen Bee! Isso deve ser um Miraculous novo! E que joia diferentona, gente! Mas a Chloe distribuindo Miraculous! E pra quem? Ai, que curiosidade! Não aguento mais esperar! É, Miraculer! Na próxima vez que ouvir esse barulho, já sabe! Melhor ficar alerta, porque vem mais por aí!